Música 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 O que você sabe, escúchame, que é que eu já santo, como me ama. Como estás linda, eu não te vejo, eu te escuto. O que você sabe, escúchame, que é que eu já santo, como me ama. O que você sabe, escúchame, que é que eu já santo, como me ama. O que você sabe, escúchame.